A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A Fábrica de Óculos da Família Armações Modernas, Qualidade e Preços Imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tem alegria, Padre Ei, que maravilha, hein, Rogério? Já foi uma missa, já, Rogério Agora de manhãzinha, já foi uma, viu? Tem mais quantas? Tem mais duas missas ainda, viu, Padre? Às 3 horas da tarde e às 19 horas e 30 minutos 7 e meia da noite Isso mesmo, Rogério Quem não pôde vir, não é? Às 9 horas da manhã, dá tempo ainda, não é? Tem às 3 horas da tarde e também às 7 e meia da noite E hoje, Rogério, com a benção da garganta, com a benção de São Brás Isso mesmo, hoje dia de São Brás, vamos ter a benção da garganta Isso mesmo, Rogério, não é? Por intercessão de São Brás, bispo e mártir Livre-nos, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém É essa oração que nós vamos fazer hoje, Rogério Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde E também às 7 e meia da noite, tá bom? E outra coisa, Rogério, tem que trazer o que também? Tem que trazer uma vela É nossa quinta luminosa Exatamente E aí, Rogério, eu vou abençoar essa vela Para o anjo da guarda da pessoa Mas pode trazer também para o anjo da guarda de alguém De um amigo, de um vizinho Pode ou não pode, Rogério? Claro que pode Tem pessoas, inclusive, padre Que trazem duas, até três velas Justamente para entregar para outras pessoas Que maravilha, que maravilha Rogério, você sabe que Domingo chega mais um padre aqui na nossa cidade, né? Lá na paróquia Bom Jesus A missa vai ser às 8 e meia da manhã Que é o padre Josenildo Rogério, como a gente recebe o padre Josenildo? Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Que maravilha, né, Rogério? Seja bem-vindo, né? Padre Josenildo E depois a gente vai falando os outros, né, Rogério? Se não, dá um tchutchu aqui na nossa cabeça, né? Não é isso? É isso! Hoje eu vou fazer a oração dos três arcanjos E você faz a de Nossa Senhora Combinado? Combinado Então tá bom São Miguel Arcanjo Quem como Deus, nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, o Arcanjo de Deus Com a vossa espada, o vosso escudo Todos as lados do perverso inimigo São Gabriel Arcanjo Ele é o força de Deus Ele é o mensageiro de Deus Traz pra nós a força do alto Uma mensagem de alegria e de vitória E São Rafael Arcanjo Ele é o medicina de Deus Ele é o cura de Deus Traz pra nós a cura do corpo Da alma e do espírito Amém Aleluia Glórias a Deus Amados É isso aí Rogério Vamos terminar então Rogério Faz a oração de Nossa Senhora Tá bom? E eu vou abençoar a água depois da oração Vamos pedir então A proteção de Nossa Senhora Desatadora dos nós Virgem Maria Mãe do belo e puro amor Vem em nosso auxílio Vem em nosso socorro Tu que conheces toda a nossa aflição A nossa dor E o quanto todos esses nós Atrapalham a nossa vida Afasta, Mãe querida e Mãe amada Os nós E nos liberta de toda opressão Desata, Mãe O nó do desemprego Da discórdia Da injustiça Diga o nó Que está atrapalhando a sua vida O nó Que está impedindo você De ter uma vida plena Desata, Mãe Todos esses nós Vós sois a nossa esperança A nossa única consolação Que a Senhora Nos guarde Nos guie E nos proteja Maria Maria Desatadora dos nós Rogai por nós Amém Maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Dignei Vos abençoar Essa criatura água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados Até daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou às sete e meia da noite Se você preferir Traga uma vela E você vai receber também hoje A bênção da garganta Gostei A CIDADE NO BRASIL